O Juni tá de radinho, tá todo loirinho, seja de serviço ou pelo humor RPG escondidinho, Emílio e o Cainho, da FNZ é o terror O XJ tá de aço, fio dando pra caralho, lá na flex ele é o terror O Juni te mete bala, da tropa do Roncalli, a miss parecia até o tambor Chamo o Bielzinho, parei a bala de quatro, vem jogando o joelho no pente de trinta Chamo o Bielzinho, parei a bala de quatro, vem jogando o joelho no pente de trinta O Juni tá de radinho, tá todo loirinho, seja de serviço ou pelo humor RPG escondidinho, Emílio e o Cainho, da FNZ é o terror O XJ tá de aço, fio dando pra caralho, lá na flex ele é o terror O Juni te mete bala, da tropa do Roncalli, a miss parecia até o tambor Chamo o Bielzinho, parei a bala de quatro, vem jogando o joelho no pente de trinta Chamo o Bielzinho, parei a bala de quatro, vem jogando o joelho no pente de trinta